Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Miristar Superman na obra. Vamos começar agora uma playlist sobre o telhado, a construção do telhado dessa residência que a gente está fazendo. Essa playlist está totalmente fora do contexto, não, mas fora da cronologia de todos os vídeos que a gente está colocando da obra. A gente não conseguiu acompanhar a cronologia, a gente saiu um pouco do tempo, exato. Então a obra já está quase praticamente pronta e a gente está lançando essa playlist do telhado. Porque era muito material, muito conteúdo, muitas imagens, muita foto, Então não deu para fazer toda essa parte na sequência exatamente igual àquilo que a gente queria fazer, tá bom? Mas é o trabalho do telhado, é o telhado que foi feito na residência. Então só para vocês terem uma noção de como foi feito, tá bom? A gente levantou essa parede aí, essa parede é a parede central da casa geminada. Quando a casa for totalmente construída, essa casa terá uma casa para a frente e uma casa para o fundo, né? Então ela é geminada. Deus do começo, a gente vem falando isso aí. Então essa parede é a parede central que vai ser levantada e daí para os fundos vai ser feito o caimento do telhado. Nós vamos usar a telha de aluzinco, uma telha trapéziodal aluzinco, muito boa de trabalhar, resistente à pedra, a granizo, né? Muito boa mesmo. Então é uma telha que a gente está usando muito aqui na nossa região, por causa que aqui está caindo direto, né? Direto está caindo granizo aqui no inverno. Então temos que se precaver, tá bom? Lá no canto, lá onde está o balde preto, aquele ali, vai ser a futura base da caixa do reservatório de água, né? Já deixamos ali os grampos na parede para fazer a cinta e depois a laje, propriamente dita. Então vai ter um caimento bem legal. Essa telha, na verdade, ela não necessita de um caimento muito grande, né? Mas mesmo assim a gente fez questão de colocar um caimento razoável para não ter problema aí de entrar água na residência, tá bom? Fiquem ligados aí que a nossa playlist tem alguns vídeos mais sobre este assunto do telhado de telha trapéziodal aluzinco. Um grande abraço a todos, valeu! Gírias gaúchas, palavras que você só encontra no estado do Rio Grande do Sul. Gírias gaúchas, palavras que você só encontra no estado do Brasil.